Olá, eu sou Jaqueline Pigueiredo, sou psicóloga, sou especialista em Master Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Foi perguntado pela SPC hoje, o que é ser um coach para você, Jaque? Jaque é coach? Então, eu acredito na minha percepção que ser um coach é estar em constante busca de evolução, é uma constante autoconsciência daquilo que eu sou, entre aquilo que eu pretendo ser e me tornar, para ser o exemplo daquilo que eu quero ver no mundo, que eu quero ver no outro, que eu quero ver nos meus coaches. E esse é o desafio maior de um coach. Por quê? O que um coach faz? Leva um coach ir de um ponto A ao ponto B, utilizando uma metodologia de excelência, de resultado? Logo, nessa busca, o desafio é do coach, já que ele vai ser um espelho do outro. Então, ser um coach, para mim, é estar em constante evolução e desenvolvimento. Feliz dia do coaching para nós!